E aí meus amigos, Djavan Dantas por aqui, canal Street Turbo. Estou saindo do almoço aqui no Shopping Boulevard em Londrina. E olha o que eu encontrei aqui. Esse carro aqui, se não me engano, é de um youtuber, tá? Não tenho certeza, mas se não me engano, dói a olhada esse carro aqui. O Camaro com o kit ZL. ZL1. Olha como é que tá, mesmo nervoso. Esse vídeo aqui eu vou até, inclusive, destinar a minha filha, que ela é apaixonada por um Camaro. E é realmente, é um carro muito bonito. E esse aqui tá com uma cara de nervoso mesmo geral. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha, essa cara dele aqui tá muito nervosa. Essa frente dele aqui ficou realmente muito, muito, muito imponente. E eu acho que esse kit aqui, se não me engano, ele foi comprado, né? E aí foi instalado aí. Mas ficou realmente muito bonito. Então, independente se é instalado ou não, o carro tá realmente maravilhoso. Que Camaro lindo, viu? É que eu falo, não é o carro do meu primeiro gosto, mas realmente esse aqui tá muito bonito. Bastante diferenciado, inclusive, né? E aí, o que vocês acham? Acha que o carro tá bem bacana? Ó, o ponteiro de escapamento ali, aparentemente, deve ser em inox. Olha lá. Eu acho que é em inox. Tá aí. Mas o carro tá bem bonito, viu? É, eu acho que é mesmo. É de um youtuber aqui de Londrina. Só me fugiu o nome dele agora. Aí ele colocou aqui um aplique aqui na janela. Como se fosse uma... Uma saída de ar, uma entrada de ar, enfim. Mas o carro realmente ficou muito bonito, viu? De verdade. Essa frente dele ali matou a pau. Aí ele colocou um aplique aqui também no capu. Não sei se é um aplique com algum tipo de utilidade ou só é um efeito, né? E eu acho que eu aplicaria aqui no teto. Eu aplicaria uma película Black Piano ali, viu? E o cara até mexe com isso aí, né? Ele mexe com esse tipo de serviço. Se for o cara que eu tô pensando. Rapaz do céu. Que massa que tá essa frente, hein? Tá realmente uma frente bastante imponente. Olha isso. Meu Deus do céu. Que monstro. Esse tá monstrão mesmo, viu? Lindo o carro, viu? É. Encontramos aqui no Shopping Boulevard em Londrina. Camaro com kit ZL1. Muito bonito o carro. Muito bonito mesmo. Tá de parabéns. O cara fez um projetinho legal aí. Eu só acho que esse pneu traseiro aqui... Eu achei ele meio estreito pra um Camaro. Acho que podia estar um pneuzão mais largo ali. Podia ter colocado aquele pneu slick. Sabe? Que largão mesmo, monstrão. Eu acho que ficaria bem legal também. Mas enfim. Independente disso, o carro tá muito legal. Show de bola. E aí? Gostou do Camaro com kit ZL1? Ficou bonito? Gostou? Então curta, comenta, compartilha. Ativa o sininho aí. Pra que todas as vezes que eu achar essas mercadorias diferenciadas no meio da rua. Eu vou estar postando aí. E você vai estar... É... Curtindo. Tá bom? Tchau. Obrigado. Fica com Deus que eu tô com ele. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.